É que eu tenho um... Sim... Mais um... Mais um... Mais um... Os três do México Mais um... Não ligue! Esse é só o Arthur... O... O doido, o doido, o doido, o doido. O doutor Calon. Quem é ele mesmo? É Sherlock Holmes. Ou... Mais conhecido como... Cabelo branco. É vego de Doctor essa série? Que? O bom doutor. Uhuuu! Calma aí. Uma jatã... Vou aparecer aqui. Felipe, eu acho que eu joguei uns... Data! Droga! Droga! Droga foi tudo. Perdido! Seja, 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 seja. E que eu vou ver Uma série de revolução Não doidão Não doidão E que eu vou ver Mano, para de ficar olhando a arma Mano, esse cara é lerdo demais Olha isso Ele fica olhando para a mão assim O cara é muito lerdo Não, bora a mão aqui A droga Não, bora a mão Não, bora a mão aqui Não, bora a mão aqui Não, bora a mão aqui Cara Dica do filhinho Se você está roxando Pelo amor de Pai Santo Pelo amor de Pai Santo Pela milisegésima Não, bora a mão aqui Quanto é o que? Vamos ver Pega a pistola Pega a pistola Pega a pistola Pega sempre a pistolinha Pistolinha Ela faz Ela faz um pistote Mano, o cicatinho Cicatinho que se vanda Ah, mano, doidão Dicas do filhinho São dicas que eu faço Doidão, doidão 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 Atira, mano Para de ficar olhando pra Jaffe Dá essa pistola Tá, 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 tá Headshot Nossa Tá, 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 tá Fui lá, mapinho Peguei um aqui, pelo menos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau.